Bom, no começo, meia boca, tá? Queria dizer nada não. Ah não, mais futurista não é possível, cara. 3 de 3? Mas tá bom, não passou o quê? 5 minutos? 4 aí? É, vamos lá, vai ter uma hora. Nossa, mas esse é muito futuro. Acabou o meu áudio. Tô sem áudio. Mas é bom que é um jogo da EA, pode conservar o áudio. Ah, esse é aquele avium. Sabe, Immortals. Immortals? Já tá anunciado esse jogo. É porque a gente nem se mexeu, hein? É. A gente não fez nada e o áudio morreu. Esse jogo é uma franquia nova da EA, uma aposta nova. Naquele cedo que ela faz de apoiar alguns estúdios independentes. Aham, aham. E ele é um jogo shooter futurista. Já tá aí, já anunciado há um tempo. Immortals Avium é o nome dele. Immortals Avium? É, Avium. É, ele é um jogo que parece ser interessante. Single player, tá? Parece, tem essa cara de formato de serviço, mas ele é single player. Totalmente single player. Single player? É. Aí já me interessa mais. Ah, agora eu não entendi. Isso é futurista ou não? É muito futurista, cara. Futurista com tecnologias é iniciante. Parece coisa de manéria e tal, né? Não, mas é futurista, assim. Eu classifico como futurista. Bom, até agora ninguém sentou nada no bingo, né? Não, por enquanto todo mundo... Vai ser em dragão. Aí voltou, voltou. Voltou, voltou. Obrigado, gente. Obrigado aí, Otis. Otis. Muito obrigado. O último imortal. Eu fiz um carinho. Tem uma cara daquele Godfall isso. Só que o primeiro pensou, lembra? Godfall? É, sim. Um pouco de Doom também, né? Um pouco de Doom, é, e tal. Que ele vem mais rápido. Mas ele parece ser muito interessante, tá? Com tudo que a gente viu dele nos trailers. Galera, faltam só 4 mil inscritos pra gente chegar a 400 mil. Então, é mais importante você se inscrever que dá like. Se você já tá inscrito, dá um like. Se você não tá inscrito, inscreva-se. Boa. Tá? Então, inscreva-se e dê um like também. 22 mil pessoas, galera. Muito obrigado. Deixa o seu like na live. E lembrando que acabou esse evento, a gente vai começar a falar o Games News pra falar de tudo o que aconteceu aqui, direto. Então, fique aí, tá? Não saia daí. Acabou o evento e tem a repercussão sobre o evento, ok? É, esse jogo é assim. Boa. Não vejo nenhuma chance de ser bom, tá? Só assim. Eu também, cara. Vamos ser sinceros com isso aí. Vamos ser sinceros. Immortals of Evium. É isso mesmo. Qualquer jogo que carrega o nome Immortals. Peraí, peraí, peraí. A Ubisoft não vai processar isso aí, não? Pois é. Pois é. A série Immortals é deles. A Immortals é da Ubisoft, meu amigo. Mas esse aí eu achei melhorzinho do que os outros dois que foram mostrados. Que isso. Olha!